Passeio da escola Tem passeios que são muito legais Turma, sexta vamos ter um passeio escolar Pra onde? Vamos pro parque aquático E tem passeios que não são tão... Empolgantes Turma, semana que vem temos um passeio muito legal Pra onde professora? Vamos para o museu do papel E todo passeio escolar Precisa da autorização dos pais E tem alguns pais que são tranquilos Pra autorizar Tranquilos até demais Pai, eu vou ter passeio na escola. Ah, é, filha? Que bom. Você assina a minha autorização? Ah, filha, tá bom, assino sim. Nós vamos pra um vulcão. Ó. Obrigada, pai. Parece legal. Peraí, ela disse vulcão? E tem pais que nunca deixam os filhos ir nos passeios. Ô, mãe, eu posso ir num passeio da escola? Ah, não. Tem pais que colocam tantas condições pra você ir num passeio e você tem que suar pra conseguir essa autorização. Mãe, por favor, deixa eu ir num passeio. Tá bom, eu deixo. Mas só se você fizer suas tarefas, hein? Eu já fiz tudo. Você já jogou o lixo fora? Sim. Arrumou o seu quarto? Sim. Varreu a casa? Até o teto. Limpou a jacuzzi? Jacuzzi? Mas a gente não tem uma jacuzzi? Ah, é. Então, já construiu uma jacuzzi pra você limpar? Não. Pois é. E ainda que ir no passeio da escola? Ai, essas crianças de hoje. Mas, mas... Entendi nada. Às vezes as condições são um pouco estranhas. Ô, mãe, eu posso ir no passeio da escola? É pra onde esse passeio, filho? Eu acho que é pra ir no museu. Então pode. Só tem que assinar a autorização. Mas só pode com uma condição. Tá. Qual? Só se eu puder ir junto. Eu não sei se pode isso, mas tá, né? Quando chega o dia do passeio, você tem que lembrar de se preparar. Só não vai exagerar, hein? Deixa eu ver se eu coloquei tudo aqui. Caderno de anotação? Check. Roupa extra? Check. Protetor solar? Tá aqui. Repelente? Repelente? Check. Bastante lanche? Check. Check. O que eu tô esquecendo mesmo? Ah, o micro-ondas. Vai que eu quero estourar uma pipoquinha, né? Quando eu falo sobre se preparar, eu tô falando também de você verificar se o passeio não foi cancelado. Pra não acontecer nenhum mal entendido, né? Eu cheguei bem cedinho pra ser o primeiro a entrar no ônibus. Eu fui esperto dessa vez. Engraçado. Nem a professora tá aqui. Me adiantei mesmo. Dois dias depois. Esse pessoal tá atrasado mesmo, hein? Em todo passeio, tem a pessoa que passa mal. É bom você estar preparado pra essa pessoa. Eu acho que eu tô enjoado. Que bom que eu tô prevenido pra esse momento. Trouxe um remédio pra enjoo? Agora pode vomitar à vontade. Engraçado você, hein? E existe uma regra de passeio escolar. Sempre que você viaja em um ônibus, você tem que cantar essa música. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste. Por que eles sempre acham que eu vou bater? Bom, finalmente acontece o passeio. E você chega no destino. Uma das primeiras regras é nunca se separar do grupo. Turma, tomem cuidado pra não se perderem do grupo. Tem que ser muito bobo pra se perder do grupo. Geralmente tem algum distraído que vai se separar do grupo. Na minha turma, geralmente eu sou essa pessoa. Que legal aquela escultura de papel. Cadê todo mundo? Não acredito. Eu fui o bobo que se perdeu. E quando isso acontece, você tem que fazer papel de bobo e caçar sua turma por aí. É, seu guarda, me ajuda por favor. O que aconteceu? Eu já tô uma hora procurando a minha turma e eu não encontro. Eu tô com medo deles irem embora no ônibus e me deixarem aqui. Por um acaso é uma turma de alunos fazendo passeio escolar? Meu irmão gêmeo é o motorista de lá. Essa mesmo, você viu? Atrás de você. Atrás? Já tá perdido, Mike? Não, eu não tava perdido não. Bom, pelo menos nunca aconteceu comigo de eu perder a volta. Mas com o Nando eu não posso dizer a mesma coisa. Pessoal, está todo mundo no ônibus? Acho que sim, professora. Todo mundo tá aqui. Tá bom, vamos embora. Estranho, cadê todo mundo? Se você quiser rir mais com As Aventuras de Mike, conheça nossos livros nas melhores livrarias. Vai lá.